Eu acho que ficou lateralizado. No Brasil, eu posso vender quanto de graça se pagar no imposto? Pois é. Vamos dizer que agora me apareceu uma oportunidade. Uma oportunidade muito boa que eu preciso realizar... Porra! 30 Bitcoin. Eu vou vender 30 Bitcoin real e vou pagar quanto de imposto? Esse cara me dá esse dinheiro, só dá 50 Bitcoin a ele, né? Você dá ou não dá? Ele me dá esse dinheiro como empréstimo. Pega dinheiro emprestado, é fato gerador de imposto de renda? Não, não, não. O negócio dele é esse. Eu acredito, inclusive, que... Você entra na internet aí e respaca, você vai ver. Ele te empresta... Se você quiser comprar seguro, não sei o que lá, você compra. Mas ele te empresta dinheiro, praticamente a Selic. A Selic, o CDI, é o custo do dinheiro para o banco, não é isso? Ele te empresta dinheiro pelo custo do dinheiro para o banco. Por quê? Porque qualquer empréstimo bancário... Eu vim do seguro porque eu empréstimo que ele faz. Que além de todas as garantias bancárias, tem o colateral supremo, tem quantidade para colateralizar. Está maior do que a quantidade da dívida, não é isso? Eu não sei hoje em dia, mas para os primeiros dois anos de operação, vocês faziam propaganda que nem vinha porque eu tinha tomado o Reddit. Vocês davam três dias para o cara, amém, Zorão? Exato. Esses três magnatas aqui, eles dão três alternativas para você nunca gastar um centavo de imposto com o Bitcoin. Esse, a Respa, ela funciona. O problema da Respa, como qualquer tipo de colateralizado em Bitcoin, é que o Bitcoin aumenta dezenas de vezes e ele também cai 70%, 80%. Se você estiver de cima, duas vezes ou mais, no TikTok, todos indicando, e você fizer empréstimo, você pode não ter a riqueza para conseguir o colateral e acabar tomando a chamada de margem da vida. Não vai ser de vocês, vai lá três dias, não é isso? Lá não é a Bybit, nem a Deribit, mas você vai dar um prazo maior, né? Pois é. Então, o que eu acho que falta nesse negócio? Eu já falei dezenas de vezes, todo mundo sabe. Eu acredito que no futuro, o Bitcoin vai ser como um título nobiliar. Uma pessoa que tiver 200, 300 vezes a sua renda em Bitcoin, ele nunca mais vai ter que vender Bitcoin. Como é que os caras desses vão vender? Nos últimos milênios, nos últimos séculos, o ouro do ouro da prata, né? Por que o ouro do ouro da prata? Por que a prata dos ouro do feco? Na época napoleônica, o alumínio era mais valioso do que o ouro, né? Há 20 anos atrás, a platina valia o tempo do ouro, hoje vale menos de metade, né? Por quê? Stock to flow, né? Na hora que for possível, eu chegava a risfaldo em qualquer outra plataforma. Em vez de pegar reais emprestados em Bitcoin, eu pegar reais emprestados em uma carteira, de um terço do dólar capitalizado, pode ser tibio, a porra que for, um terço do Bitcoin e um terço do ouro. Tem alguma chance de eu perder metade da minha grande há um ano? Muito difícil, né? Ainda podia ser mais diversificado do que isso, né? Podia ser um quarto Bitcoin, um quarto ouro, um quarto produto como esse Bitcoin bonde lá, que o cara quer propor, né? E um quarto índice aleatório. Vixe, o cara montou uma carteira dessa com 100 vezes o consumo mensal dele, e ele consumia em Bolívia, e ele consumia em peso argentino, ele consumia em cruzeiro, acabou. Ele nunca mais vai ter que pagar nada, nunca vai chegar na margem, né? Se vocês querem pesquisar, na época do Divai Maia, o Stein, né? Que comprou uma fábrica de sapato com o valor de quatro caixas de sapato, o cara se endividou, a inflação era brutal, né? E a solução do outro magnata ali é... Quem já instalou aqui o aplicativo da BlogSign chamado Aqua, levante a mão só para ter noção, Aqua, essa Aqua você consegue fazer peg, você consegue botar Bitcoin na Liquid, na Light, no Chain, e tirar onde você quiser. Inclusive você consegue utilizar o Stable Real, que é negociada nessa... 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 nessa DeFi, nessa DeFi da Liquid, e a estratégia que a galera que está atrás do Jatai faz, é o seguinte, eu não estou dizendo nem que você estimula isso, estou dizendo que as pessoas que usam o seu produto fazem, né? A coisa é de lá, e hoje eu estou fazendo antropologia, eu estou defendendo, né? Eu acho que tem pessoas que fazem, né? Vamos, o cara... O meu fanado, o pessoal, ao invés de fazer report de Bitcoin, tem muito pedaço hoje em dia que diz assim, rapaz, eu nunca mais vou reportar a compra e venda de Bitcoin, porque se acabar a isenção, qual é a vantagem? Qual é a vantagem de ter arma legal se não pode ter arma legal? Arma é tudo legal, né? Então, o que que ele faz? Agora, o pessoal só está reportando o compra e venda de é de PIX, que chama o negócio, não é isso? É um extremo real. Se eu comprar um milhão de PIX, se vender um milhão de PIX, tem fato gerador, eu devo um imposto de renda, porque o PIX é um vaga real, não é isso? Se eu comprei um real, vende um real, tem algum imposto? Tem algum imposto de renda? Não. Beleza? E se você baixar um aplicativo Aqua ou qualquer outro, você consegue transformar a PIX em Bitcoin com dois cliques, não é isso? Inclusive, isso dá um plano B, que você pode... Uma coisa, você vai ter que comprar um Bitcoin em CASH, você não tem como transformar nada daqui normalmente em dinheiro de volta. Mas se pelo menos o dinheiro que você botou está declarado como extremo real, é uma coisa que você consegue trazer de volta para o Legas com facilidade, não é isso ou não? Essa é uma alternativa que está bombando aí, essa é uma deficiência. Uma outra alternativa é a do magnata no meio, que é você utilizar os meios legais. E quais são os meios legais? Enquanto o pai Lula não mudar ainda, causar da faixa de isenção, não é isso? Vale a pena todo mundo dentro de casa ter que ficar declarado? Rapaz, quanto mais CPF podendo utilizar a isenção, eu acho que vale a pena. A grande questão aí é se vale a pena ter arma lista ou lista, não é isso? Quem já fez o treinamento aqui, levanta a mão. É isso, vocês já sabem se tem arma lista, não é? Inclusive, a gente teve acho que 10 mil e poucos alunos no Blackpill, no treinamento, no minha honra.net, no Osaro, 97 mil pessoas viram o curso de graça, não é isso? E um canal gravam os tutoriais de graça, 97 mil pessoas tiram os três primeiros tutoriais, não é isso? Muita gente compra o curso, nunca entra em nada, o cara descreve, eu só comprei que eu assisti no Osaro duas vezes, não é isso ou não? O cara se sente culpado, ele precisa dar um dinheiro, não é isso ou não? O cara, o cara, o cara, o cara é dinheiro, ele não precisa dar um dinheiro a você, não é? É, eu também, durante muitos anos, eu assisti o Golf com ceia dividida, ceia dos outros, aí eu também me senti envergonhado, eu sentia que eu tinha que dar 200 dólares na hora do professor Olavo, aí eu fui lá em 2017, e eu falei, pô, professor, eu não amei sem pagar tantos anos, não é isso? Tem hora que eu tenho que nem se agradecer, ele tá 200 dólares na mão, vai dizer que, antes que o senhor corra, antes que eu fui vagabundo, parasita, não é isso ou não? Hein? Aí, quando eu cheguei lá em 2017, eu li o professor Olavo, é, todos os seus alunos vão, desculpe o vocabulário, tem senhoras aqui, mas eles vão se fuder, não é isso? É isso, você tá dando um CPF pra todo mundo, vai pra que seguro, você acha que esses caras são de direita ou de esquerda? Depois da tomada de poder, a conversa de o que, em qualquer revolução, que são os expurgos, esses caras vão passar em concurso? Esses caras vão ganhar grandes ações judiciais de bilhões de reais? O cara vai ver quem é o cara, vai dizer, não é isso ou não? Hein? Então, vem aqui, aí ele fala, rapaz, eu não tô dizendo que não é, eu só tô dizendo que eu não tenho tempo, pra eu entender isso, eu preciso de mais...